saudações delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos, salve mano, salve manos, Spawn, obrigado pela carona, pode seguir teu rumo, e aí galera, Alanios, fã de Spawn aqui hoje com vocês, pois é meus amigos, olha aí rapaz, o Spawn que trouxe o Alanios para o vídeo de hoje, vocês estão sacando o negócio aí, foi aquele combinado assim, tipo, você não leva minha alma não, na verdade eu nem sei quem combinou de não levar a alma do outro aí, porque os dois fazem isso, ele foi um tipo assim, então, te encontro no inferno se você pegar minha alma, eu falei, não, deixa, tá sussa né, e é isso aí meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios do inferno, junto com o Spawn, porque hoje cara, temos que falar desse personagem delicioso aí, nós fomos convidados pela Warner Games do Brasil para poder testá-lo antecipadamente, trazer aquele conteúdo exclusivo maravilhoso para vocês, mostrando skins, gears, o outro Fatality que não foi mostrado ainda, e muito mais do personagem aqui, muito obrigado Warner mais uma vez por o convite, um agradecimento especial também para o Rodrigo Sanches do Bonus Stage, que nos emprestou a placa de captura aí, para poder fazer esse footage que a gente vai mostrar aqui para vocês, e um obrigado também ao nosso querido Ariel do Como Infinito, que forneceu também alguns gameplays aqui de combos que ele estava testando lá do Spawn, que vocês vão ver mais para o final do vídeo aí, e confiram também os vídeos do Max Vianna e do Speed no canal deles, cara, que eles também vão trazer aí o conteúdo sobre o Spawn, com a opinião deles lá, então é muito legal prestigiar. Antes de a gente continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está estimando para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já tive aí para poder ficar esperto, e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo aí o Twitter e o Insta, e logo em seguida do Alanios, então vamos lá mudar essa perspectiva de tela, porque está na hora de vocês verem Spawn, meus amigos. Olha aí, meu querido Alanios, estamos com esse homem lindo, maravilhoso, másculo, com essa roupa viva e essa capa mais deliciosa ainda, para a gente poder começar aqui com as skins do personagem, a gente vai passar aqui como sempre e vai comentando em cima também o que a gente vai achando, e óbvio que a gente vai querer ver os comentários de vocês depois, então vamos lá, Alanios! Bora! Você só não cai em cima de mim, entendeu? É, pode ficar tranquilo, eu vou ficar meio equilibrado aqui. Valeu! Olha aí, Alanios! Skins do Spawn, cara! Cara, é... quem gosta de Deadpool, né, já tem uma cor ali vermelhona e preta ali? Sim! Então, não tem mais o que reclamar, não é verdade? Sim! Olha aí a skin Gun Slinger dele, Alanios, ó, que a gente até tinha mostrado naquele vídeo de ontem. É comando, né? É comando isso, foi mal! É... Então, essa skin Comando dele ficou muito boa, agora skin clássica aí, né? Então a gente tá vendo os vários tipos de skin. Lá no começo, né, uma das primeiras que a gente viu, agora de novo aí, é o padrão de cor, né, do Redentor, eu achei muito legal isso, cara. É... eu achei que as cores ficaram bem legais, algumas eu não gostei muito, mas outras eu achei bem legais. Essa daí me lembra muito a pegada do Spawn Medieval, eu acho que é uma reimaginação, inclusive, né, do Spawn Medieval. Achei que ficou bem da hora. Na questão das skins, eu gostei de todas. As cores, nem tanto, algumas ficaram animais, mas de um modo geral, é... mais pelo visual mesmo do que pela cor, entendeu? Sim, essa skin dele aqui, que é a padrão, né, velho, eles colocaram uma diversidade de cores aqui, que eu achei bem legal pra poder customizar bem o personagem. Olha essa vermelha que você falou do Deadpool, mano. Eu acho ela muito insana. É, cara, é animal, cara. Olha isso, cara. É... é essa dele de... hã? É incrível que uma mudança na paleta de cor muda muita coisa nesse personagem, né? Olha essa, Alannius. Peraí, essa... essa branca... essa branca com o olho vermelho, cara, isso daí tá... tá incrível. Sim, ficou muito show. Não parece com o mesmo personagem, ficou muito foda. Exatamente, cara. Essa comando eu achei muito legal, velho, o... a munição passando aqui no peito. Cara, ele ficou quanto na boca, velho. É, mano. As granadinhas no peito aqui também, a munição passando, esse negócio na boca aqui, assim, cara, muito foda. Mano, esse Scarf na boca ficou animal, velho. Olha os detalhes de Kevlar na roupa dele, Alannius, olha lá, ó. Nossa, verdade. Ele tem uns detalhes de Kevlar na roupa, ó. É, não tinha pego, pega... Nossa, olha só, parece que ele tá com uma armadura mesmo de combate, né? Sim. Militar, um negócio louco, assim. Agora essa é a clássica, mano. É a primeira edição, né, velho? Uma das primeiras. É muito foda. É uma nostalgia maldita, né? Essa com esquema de cores do Redentor ficou muito boa. Essa outra azul eu não curti tanto assim. Sim. É... mas aquela que é... Olha essa, cara. É muito foda, né, cara? Essa daqui, Alannius, ela me lembrou um pouco até o Noob Saibot. Acho que foi você que comentou comigo, não foi? É, ela lembra a máscara do Noob Saibot, né? Sim. Se você pega aquela máscara que saiu na liga, é bem parecida com essa daí do Spawn, cara. Ficou muito parecida mesmo. Exatamente, cara. Então, vamos lá agora, meus amigos, conferir as gears. Daqui a pouco a gente chega nas poses de vitória ali e nas entradas também. Vamos conferir aqui primeiro as gears, que aí, ó, nós temos aí o acessório no braço que a gente tinha comentado a respeito, a capa que vai mudar e tem esse outro acessório aqui também, ó, que na verdade isso aqui não é do braço, que eu tava apontando aqui. Vocês não tão vendo eu apontando, mas tudo bem. Mas é o negócio do braço, essa butina dele aqui, né, esse gesso que ele tem no pé e a capa. Vamos lá. Primeiro, a parada no braço, Alonso. É, a parada no braço, eu não imaginei que ia mudar como gear, eu imaginei que ia ser mais um negócio de skin. Essa daí, que é braço sem nada, ficou da hora. Essa com um negócio verde ficou animal também. Essas daí eu não curti tanto. Eu também não curti não. Fica mais ao estilo do Spawn, essas paradas de osso, esses trecos assim, né, mano? É, essa de metal com os espinhos assim, é muito a pegada do Spawn medieval, né, fica da hora. Sim. Essa daí com esse caveirão aí me lembra os negócios do Shao Kahn, cara, sei lá. Essa daí é a clássica da hora pra caramba. Essa daí com metalzinho nem tanto. Olha isso, cara. Muito louco. É muito estilo inferno, né, do que esses trecos de metal, esses negócios assim que parecem ser mais tecnológico do que uma parada assim de coisa do diabo, essas coisas que tem tudo a ver com o Spawn, entendeu? É, ué. Malebou o dia da vida. Essa daí, essa daí, não sei, parece que tinha umas turbinas, essa daí parece que ele pegou de um Tarkatane ou sei lá. É. Essa daí eu achei que ficou meio simplona pra ele. Sim. De um modo geral... Olha essa última, cara. Você viu essa última? Essa última eu achei que ficou legal, mas... Sei lá. De modo geral, eu não gostei tanto assim desses gears que fizeram pra ele no braço. Sim. E uma ou outra que ficou muito legal. Sim, eu também não curti tanto, não. Algumas ali eu curti pra caramba, mas a grande maioria, tipo, ah, não vou querer, entendeu? Sim. Agora a capa, Alanis, olha só. Vamos ver. Medieval. Tarkatane. Olha esses ossão, cara. No ombro. Tarkatane, osso de metal, é... É, matou um rinoceronte aqui no Brasil. Outworld. É. Com batente. Ó, essa daí tudo rasgado, é da hora, hein? Sim, é massa. Aquelas de metal, aquele com detalhe de metal no ombro, esse eu já não curti tanto, entendeu? Também. É, essa daí... Olha. Olha essa daí. Foda. Ficou legal. Sim. Essa daí, não sei. É, tá muito... Muito arrumadinho pro meu gosto. É, é. Sei lá. Eu preciso... Ah, essa de metal também, cara. Eu não curto essas paradas de metal pra um personagem como o Spaw, cara, entendeu? Eu também não, cara. Obviamente que é gosto, é gosto, né, meus amigos? Muita gente aí pode curtir e tal, mas assim, pra nós, não combina tanto com o Spaw essas paradas de metal na roupa dele, entendeu? Eu... Eu não sei se tem alguma referência pros quadrinhos atuais, entendeu? É, verdade. Eu parei um pouco lá atrás, né? Apesar de eu ser fanzaço do personagem, eu parei de ler um pouco lá atrás, não acimei mais. Talvez o do medieval, né, Alan? Você queria usar armadura, né? É, eu preciso ver do Omega se tem alguma coisa, sabe? É, essas aí são as capas do Spaw, meus amigos, que a gente já imaginava também que seria modificada, muito legal. Cara, como a gente comentou na live, nada de asa, né? Sim, nada de asa, exatamente, cara. Não tem asas aqui. Bom, agora a gente vai ver a butina do Spaw, esse gesso esquisito que ele tem na perna. Tomara que tenha uma opção de tirar isso. Ó, isso já melhorou. Já melhorou. É, aí, ó. Ah, o clássico. Classicaço, mano, ó. Olha aí, ó. Esse aí é gesso de verdade. É, é gesso de verdade, de verdade. Torceu o pé, né? Esse daí ele enfia o pé num bagulho de metal e esqueceu de tirar. Sim, olha isso, cara. Esse daí ficou legal. Ficou massa, cara. Não, não curti. Nossa, esquisito esse aí. Muito tecnológico pro Spaw também. É, é, parece a perna do Rhino. Caramba. Isso aí já é bagulho... Caneleia dos Power Rangers isso aí. É, mano, bagulho do Homem de Ferro. Power Rangers não, Cavaleia do Zodíaco isso ali. É, ficou parecendo o bagulho do Homem de Ferro, na real. Esse aí também ficou meio zoado. Olha aí, ó. Aí, de novo, tá com um gesso e um tornozeleira. Foi preso, né, o Spaw? Ó, isso é massa, cara. Essa lei já ficou mais legalzinha. Sim, sim. Essa lei já ficou melhor. Malfas. Ah, cara, eu não curti esse treco do pé dele. Tem um pé na R2-Z2 ali e esqueceu de tirar. É, pois é, mano. Não, eu sei que muita gente curte, fala que, tipo, faz parte do visual original dele, né? Pelo menos das edições posteriores, porque no início não era assim. Sim. Mas, cara, não caiu pra mim, assim. Eu achei que eles poderiam ter feito coisa mais legal no visual dele ali. Não sei, às vezes tudo junto, sabe? O gear no braço e na perna ali, tudo junto pode ficar um negócio legal, mas... Por exemplo, você viu que muda o negócio aí no pé, mas lá na coxa, né, o negócio que ele tem, ele não muda nada. Então é um negócio que você vai mudar em uma perna e outro você vai mudar em um braço. Então, eu não sei até que ponto que realmente é uma grande mudança, sabe? A parte mais legal disso aqui é porque a gente vai poder modificar isso daqui de tal forma que vai ficar legal pra nós, entendeu? Sim. Porque tem muitas opções, igual a gente viu. Algumas a gente gostou, tanto do braço, quanto da capa, quanto da perna. Então, e as skins também, que são, pra mim, assim, as skins são bem fodas mesmo. Mesmo que a gente não curta certas coisas do spawn que eles colocaram assim, entendeu? Pra poder referenciar os quadrinhos e tudo mais. A gente ainda vai conseguir montar ele da forma que a gente quer. Isso que é bom. De modo geral, nossa opinião, a gente tá falando se a gente gostou ou não. A gente não tá falando que o negócio é ruim, vocês têm que aceitar como ruim. Não tem nada a ver. Não, não. Com certeza. E a gente quer que vocês opinem. Se vocês curtiram ou não curtiram essas gears aqui que a gente mostrou, as skins e tudo mais. Sem xingar, pelo amor de Deus, e sem mandar a gente pro inferno, que o spawn tenta. É, exatamente. Ninguém quer visitar o spawn. Não quer, não. E agora nós vamos pras poses de vitória e intros, Alaneus. A primeira aqui, cara, é o que a gente viu no trailer do spawn. Dark Guardian aí. Que o Renato tá tentando se decidir ali, o que ele coloca. Ó, essa é muito foda, né? Mano, essa ficou... Caramba, cadê você? Ah, você tá aqui. Eu tô aqui, cara. Mano, essa ficou muito da hora, cara. Sim. Ó, essa daí, Alaneus. Olha que coisa linda esse violador no ferro. Nossa, cara, trazendo um violador no espeto. Sensacional. Sensacional. Nossa. Olha o manto, cara. Olha, olha, olha isso, mano. Mano. Ah, muito louco, cara. Mano, eu nem lutava. É. Você só ficava olhando, né? Olha os plasmas na mão dele, assim, o necroplasma. Que foda. Essa do necroplasma ficou louca também. Mas aquela da capa, eu nem lutava, mano. Eu ficava olhando. Ah, referência que a gente comentou lá também. Cara, esse malebol já ficou um espetáculo, velho. Olha isso, cara. Tá incrível. Tá sensacional, cara. Essa King of Hell, animal. Ó a risadinha. Igualzinho, cara. Muito foda, cara. Muito foda. E, mano, essa daí... Cara, ó. Véi. Pose clássica. Olha as correntes, mano. É, cara. Pose clássica do spawn, ele carrindo com as correntes vindo, assim. Olha essa, Lannis. Nossa, a cara de ilustração. E, mano, ele sem a máscara. Putz, a gente falou que deveria ter essa referência e tá aí, né? Sim, cara. Ficou animal o rosto dele sem a máscara, diga-se de passagem. Ficou foda demais, mano. Gostei demais, sim. Todas as poses de Vitória e todas as intros dele eu curti, cara. Não teve nenhuma que eu falasse, tipo, é, não é ok. Não, todas eu curti. Sim, eu curti pra caramba todas também. Essa do plasma, acho que foi a que eu achei um pouco mais fraquinha. Porque essa da capa, mano, isso daí é uma entrada muito simples, mas resume tudo, sabe? Sim, muito foda, cara. Você chega, você vê um negócio desse na sua frente e você fala, pera, eu acho que eu entrei no Mortal Kombat errado. Sim. Olha esse molly bolt, mano. Lindo demais, velho. Bom, meu querido Alanis, não acabamos por aqui ainda. Temos coisas para mostrar e comentar. E o próximo que a gente vai mostrar aqui pra vocês, delícias, é o segundo Fatality do Spawn, meus amigos. A gente teve o vislumbre do primeiro no trailer lá de lançamento dele, de gameplay e tudo. E agora vamos mostrar o segundo pra vocês enquanto a gente vai comentando em cima, porque a gente sabe como é que é o negócio do YouTube, né, Alanis? Olha só essa capinha pegando no cara, dando aquela enforcada e a corrente fazendo o trabalho. Sabe, esse lance de ver o cara tudo preso na corrente ali me lembra muito uma cena logo no começo quando ele pega o Billy King Cage ali, que é um cara que matava uma criança e ele arrebenta o cara. É muito da hora. Eu achei muito legal o detalhe de ele usando a capa, que você até falou, né, Alanis, comigo, que é uma coisa que ele faz muito nas HQs, na anime e tal, que é enforcar o cara, né, com o negócio. A gente vê ele jogando a capa ali, puxando o cara pela cabeça ali com a capa. É uma coisa bem comum até, acontece bastante. E, meu, é muito da hora ver isso, sabe? É uma referência muito boa. E o próximo que a gente vai mostrar aqui pra vocês, meus amigos, é o Brutality do Spawn 2, que a gente conseguiu pegar lá. E o primeiro que a gente tá mostrando aí nesse momento pra vocês, cara, é ele utilizando a espada de Alanis pra poder dar aquela fincadinha deliciosa, bem na divisória ali entre a jaca e o restante da fruta. Meu amigo, que, olha, ficou muito foda. É aquele agarrão, né, Alanis, que a gente viu no trailer, que ele enfia a espada, aí dá a machadada e depois termina com um takapi, se eu não me engano. Eu achei muito louco, porque você vê ele fazendo força assim, sabe? Ficou da hora, mano. E a hora que o cara cai, que você vê que passou ali, por onde passou, né? Divide no meio. Mano, ficou muito legal. Não foi no pescoço exatamente, igual eu tava falando, né? Foi na boca, rapaz. O negócio é cabuloso. E a espada grossa daquele jeito, não tinha nem como não partir, né? É, é, é. Espadão do Spawn, né, mano? Já o outro Brutality, né, Alanis, é conhecido de todo mundo, que é o famoso gancho, só que o interessante notar nesse Brutality é que o gancho dele é feito com a capa, Alanis. É, cara, não é só a mão, né? Ele dando o gancho, ele levanta o braço, aí vai a capa, entendeu? É muito foda também esse detalhe. O gancho pega alta, hein? Pra pegar os sapos saltitantes que tem na liga de combate, vai ser uma beleza. Ah, mano, o Kongu lá, o Perereca já era, irmão. É, vai ser uma maravilha esse negócio aí, entendeu? E pra finalizar, meus amigos, nós vamos mostrar pra vocês aqui o final arcade do personagem, que também ficou muito insano. A gente vai deixar de tocar pra vocês aí com legenda bonitinho, e depois a gente vai comentar o que a gente achou. Confiram aí! A gente vai discutir constantemente, que é por isso que eu gosto de tocar solos. Mas quando se trata de matar demoníacos, esses caras não flincham. Eu posso continuar com isso. Os Grandmasters me tiraram para Cronica. Dizem que ela estava resumindo algum netherrealm god chamado Shinnok. Mas isso não está acontecendo no meu watch. Cronica é apenas como um malvógeno como Malvogia. Os dois fazem promissões, os dois disseram mentes. Os dois me desestimam. Por isso eu vou fazer um novo hell para eles. Onde eles podem se cair juntos para o eterno. Os netherrealm estão descançados, mas ainda há 8 hells para purgar. É hora de trazer as reservas. Eu fiz escolhas em minha vida, que fecham meu destino. Eu estou além de descançado. Mas mesmo os descançados estão capazes de fazer algum bom. Então, todos vocês devils lá fora, fazendo promissões falsas e espumando mentes, nós estamos vindo. E você não tem chance em hell. Alanius, eu te passo a palavra. Eu quero que você comente o que você achou desse final, cara. Estava curioso. Eu estava preocupado com que tipo de final que eles fariam para o Spawn. Porque eles literalmente falaram que ele foi jogado dentro da franquia. Socado. Socado no momento do Mortal Kombat. E aí, eu ficava me perguntando o que eles iam fazer. Agora, vê esse lance de que ele, o Sub-Zero e o Scorpion juntos ali, rebentando todo mundo no inferno, cara. Eu não vejo um final mais foda. É, cara. A gente sabe que esses finais normalmente não são canônicos. Fazem uma historinha ali para poder entreter a gente mesmo. Com o Spawn seria diferente. Mas ficou muito legal, cara. Ele ter recrutado Scorpion, que já é do inferno, e o Sub-Zero, que a gente não entendeu por que está no inferno. Mas tudo bem, para poder ajudá-lo ali, entendeu? E ele comenta que eles ficam brigando o tempo inteiro, mas tudo bem. E ele fala que é por isso que ele prefere trabalhar sozinho. E é legal ele comparando a crônica a uma leboja, cara. Que eles prometem, que eles mentem e tal. Mas todos eles subestimam o Spawn. E eles se arrependem muito por conta disso. Oh, é foda. Assim, esse lance de eles prometem, eles mentem e também me subestimam. Nossa, mano. É, é muita a cara do Spawn isso aí, mano. É demais. Da hora. Ele termina falando, né, cara, que eles expulgam Netherrealm, entendeu? Mas que faltam oito infernos ainda para eles poderem dar um jeito. Ele chama mais algumas pessoas para poder ajudar nessa missão, mas o Scorpion e o Sub-Zero são os principais suplentes dele, vamos dizer assim. Mesmo que não seja um final canônico, entendeu? Essa história que eles criaram para o personagem dentro do Mortal Kombat ali ficou muito top. Imagina se isso acontecesse de verdade. Que doido que seria. É, e eles conseguiram colocar Netherrealm dentro do Lord do Spawn, porque são os oito círculos do inferno ali. E aí eles meio que criaram como se tivesse um nono, sabe? Alguma coisa assim. Conseguiram colocar Netherrealm ali no meio dos infernos e falaram, agora falta o resto, sabe? Pegamos um dos infernos, agora vamos para os outros. Isso é muito legal. O Lord de vários infernos que tem dentro da história do Spawn, ele é uma referência à ideia que tem na Divina Comédia, né? De lá que vem essa ideia de ter vários infernos diferentes, um para cada tipo de crime. O do Spawn, quem reina lá é o Malibuja. Foda demais, cara. E com isso, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo exclusivo aí que a gente trouxe para vocês. A convite da Warner Games Brasil. Novamente, muito obrigado aí à empresa por nos fornecer essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui. Foi muito foda, entendeu? Apesar de ter sido o Renato que testou, porque eu e o Alanios, novamente, a gente mora longe, então a gente não tem condições de ir, mas o Renato mora em São Paulo, então ele sempre dá essa ajuda para a gente aí. Semana que vem nós teremos Spawn em nossas mãos e nós iremos fazer live aqui no Tubão para vocês, entendeu? Com certeza poder ver o personagem, todo mundo junto aí, brincar um pouquinho com ele. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente mostrou. Queremos ver a opinião de todos sobre as skins, todas as gears, entendeu? As poses que ele fez ali de vitória de entrada, o segundo Fatality, o final arcade. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Não se canto por aqui. Um beijo, gostou de fazer uma olhada para o pão esquerdo e direita de canal de vocês. Até mais. E vamos! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho